Hoje é o vídeo mais difícil de Feed and Grow Fish que eu já fiz nesse canal. Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou aqui com a piranha de água salgada, o Bibos. Eu pedi pra vocês comentarem com qual peixe vocês querem que eu comece e jogue esse jogo. Um inscrito maneirão comentou, Abbott, por que você não joga com o peixe mais fraco do jogo e derrota o Megalodon? E hoje eu estou aqui com o Bibos, que é considerado o peixe mais fraco desse jogo, a piranha de água salgada. E mano, sabe o que é legal desse peixe? É que ele tem uma gangue, um monte de outros peixinhos vão me seguindo e eles me ajudam a eliminar meus inimigos. E mano, eu vou precisar de muita ajuda, porque pra eliminar o Megalodon eu vou precisar passar do level 100, cara. Ele é muito fraco, eu acho que no level 50 o Megalodon me elimina com um ataque só. Mano, vai dar muito trabalho, como eu disse, vai ser um dos vídeos mais difíceis desse canal. Espero que goste, deixa o like, se inscreva no canal. Bora começar comendo estrelas do mar e ouriços do mar. Mano, e o bom mais o ruim é que tudo que eu como eu tenho que dividir com a minha gangue. E a minha gangue é faminta pra caramba, cara. Eles me ajudam, mas também me atrapalham. Eu quero vir aqui e atacar um peixe. Deixa eu tentar pegar esse peixe amarelo aqui, porque ele vai me dar bastante carne. Gangue, me ajuda, gangue. Aqui, ajudou, ajudou. Passei de level. Boa demais, mano. Cês viram que a minha gangue já eliminou um peixinho e me ajudou. Olha lá, boa, 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 boa. É uma experiência diferente, jogar em gangue é maneirão demais, cara. Olha lá, peguei, peguei outro. Uh, rapaz, eles escapam. Boa, 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 ajuda e puxa pelo menos uma carninha. Mano, e o legal é que os meus amiguinhos, eles vão crescendo junto comigo. Mano, imagina nós três level 100, nós quatro level 100. Caraca, mano. A gente vai encher o oceano. Ó, puxou. Boa. Pengangue, estão vindo atrás de mim? Gangue, então, é a minha gangue mesmo. Tem hora que eles resolvem dar uma volta, mas eles estão fechados comigo. Galera, é o seguinte, eu queria achar um peixe um pouquinho mais forte pra gente tentar eliminar e testar se a minha gangue é boa ou não. Ih, rapaz. Aí, ó, vem cá, cara. Somos em quatro. Olha outra gangue. Ataca outra gangue, velho. Olha, eles vão pra cima mesmo, os caras são doidos. Nossa, mano. Caraca, olha o peixe que tá ali. Nossa, eles estão do lado, mano. Tem que fugir. O gangue. Mano, esse peixe aqui é dinossauro. Ele é pré-histórico. E a minha gangue, morreu tudo? Nossa, velho. Eu não acredito que a gangue morreu tudo, mano. Ah, mano. Continuo sem gangue mesmo. Ele só me atrapalhava, não deixava eu upar. Mano, esse bibos é feio, hein? Olha, mano. Você tá aí louco, cara. Nossa, mano. Olha o peixe vindo. Vai pegar na minha frente. Eu acho que ele nem me vê de tão... Ih, rapaz. Ó, esse peixe aqui é muito forte. Eu acho que de tão pequenininho que eu sou, ele nem me vê. Só matou? Deixou pra mim? Eu vou pegar. Muito obrigado, mano. Eu não acredito que aqueles peixes me ajudaram. Mano, olha a velocidade. Nossa, eu vou pra muito. Puxa. Ô, tartaruga. Sai fora, velho. Caraca, mano. A tartaruga roubou toda a minha comida. Come, come, come. Ô, tartaruga, sua besta. O que você fez isso, velho? Minha gangue voltou. Mano, onde você estava, seus bestas? Galera, aquele peixe lá que parece um golfinho pré-histórico me ajudou a upar, mano. Como assim, velho? Ó, meu amigo. Pode comer um pouquinho também. Cadê aquele pe... Ih, rapaz. Ih, tem um tubarão ali em cima, mano. Nossa, mano, esse daqui, ele é o... Ó, e aí, tubarão? Ih, ele vai vir pra cima? Ih, ele vai vir, mano. Eu não acredito nisso. Veio nada. Nossa, olha o problema que eu dei. Calma. Ih... Nossa, é outro? Ah, não acredito nisso, velho. Não, mano. Ah, eu não posso morrer. Rapaz, sorte que eu tenho uma velocidade de leão. Bibles, você é bom, hein, cara? Eu acho que... Eu acho que o tubarão matou o meu amiguinho. Mas fazer o quê, né? Faz parte, velho. E vamos indo... Ah, esse peixe aqui. Bora lá, bora pegar ele. Mano, eu não sei... Ih, eu acho que eu vou... Ih, rapaz, eu acho que eu vou morrer. Ah, mano, eu vou morrer. Caraca, velho. Eu achei que eu ia ganhar dele. Não. Alguns momentos depois... Tô aqui de volta e voltei e já tô no level 6. Porque, mano, eu achei que eu ia conseguir derrotar aquele peixe. Mano, se eu não derroto aquele peixe, que peixe que eu vou derrotar? Mano, e se eu ir com a minha gangue pra derrotar ele? Gangue, por favor, caras. Onde que ele tava? Mano, era por aqui. Só que eu preciso... Ih, rapaz. Nossa, o tubarão. Ih, eles vão pegar minha... Ah, mano, vão acabar com a minha gangue. Eu não acredito nisso. Vão comer tudo meus amiguinhos ali, velho. Pode, caras. Pelo amor de Deus. Pô, cara, sobrou só um. Cara, esses peixes aqui é bom, hein? Pega, pegou. Nossa. Caraca, eles estão presos. Aproveita. Mata todos primeiro. Mata. Me ajuda, gangue. Pode comer, amiguinho. Pode comer. Olha seus bestas. Vocês estão presos? Uh, cara, você é comilão, hein, mano? Caraca, velho. Você comeu tudo, rapaz. Não divide comida, não? Pegou de novo. Caraca, tô bom, hein? Pelo menos esses peixes coloridos aqui eu consigo comer. Level 7. Cadê aquele peixe azul aí pra eu me vingar dele? Ali. Amigo, vem. Não. Não sobe. Amigo, vem. Ah, ele vai me matar. Ah, eu não posso morrer. Conseguimos. Boa demais. Primeira vez que derrotamos o peixe azul, mano. Ih, velho. Caraca, o peixe só um level? Oh, mano, eu achei que eu upou um monte. Boa, amigão. Não, bate aí. Bate aí, cara. Ah, não acredito nisso, velho. A vida do Zé durou pouco, mano. Caraca, vocês viram que apareceu? Apareceu o tubarão branco, velho. De novo. Eu não tenho um segundo de paz, velho. Bilbus. Meu Deus, cara. Que vida difícil que você tem, velho. Eu queria caçar outro peixe azul. E aí, gangue, vem. Boa, caras. Boa. Venha comigo que eu preciso de ajuda. Ih, eu não acredito. Ah, rapaz. Não. Sai fora. É meu. Não, ninguém mexe com a minha gangue. Ninguém mexe com a minha gangue. Morreu um só. Ih, rapaz. Não. Sai fora. Ah, mano. Ele matou os dois. Aí você morreu, né, cara? Aí você morreu. Olha que gordo. Caraca, ele tá maior que eu? Mano. E aí, Zé 2? Todos vão se chamar Zé. Tem mais algum peixe azul? Olha lá. É esse mesmo. Pode vir, cara. Mano, olha isso. Cara, a minha gangue tá muito forte. A minha gangue tá muito forte. Come, 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 come. Level 10. Quase level 11. Boa demais. Mano, podia ter um monte desses peixes azul. Porque é eles que estão fazendo eu upar. E a minha gangue tá se alimentando. E tá ficando junto comigo. Caraca, velho. Esses peixes parecem do nada. Olha, eles fugiram. Pegou. Pegou. E agora? Come ele. Cara, a melhor gangue do mundo. É a melhor gangue do... Nossa, mas os caras sugam tudo antes. Ah, ali. Nossa, dois. Nossa, o problema é dois, hein? Ixi, tá arriscado, mano. Tá muito arriscado. Agora eu já tô muito forte. Level 12. Cadê o outro? Ah, rapaz. Nossa, eu vou morrer. Eu não acredito. Foge. Caraca. Que susto. Calma aí. Ih, vai vir pra cima de mim. Fugiu. Ih, amigão. Cadê o Z2? Pô, cara. A vida no oceano não tá fácil, hein? 20 minutos depois. Cara, sabe que eu consigo eliminar uma tartaruga? Acho que eu vou tentar, cara. Não tem nada a perder. Ih, mas tira quanto? Tira 9. É bastante. Vou eliminar... Nossa, olha a velocidade que eu ataco. Nossa, e uma habilidade dele que eu não tinha percebido. A boot demorou, hein? É, quando sai sangue da presa, eu começo a tirar mais. Eu tava tirando 9 e agora eu tô tirando 14. E eliminei muito fácil, velho. Eu eliminei muito fácil a tartaruga. Ah, não. Você não vai sair, não. Você não vai sair, não. Peguei. Ó, fica vendo. 9. Tô tirando 9. Como é, cara? Cara, que eu fico entalado na areia, mano. Nossa, minha boca fica prendendo na areia. A minha boca fica presa na areia. Come a tartaruga e bora tentar chegar... Mano, olha isso. Eu tô tirando muito. Tô tirando 19. Problema só que a minha vida é muito pequena. Olha o tanto de XP que dá a tartaruga. Level 16. Não esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. E se você se inscrever no canal e é um novo inscrito, comenta aqui embaixo nos comentários. Novo inscrito. Se você comentar aqui em vários comentários novo inscrito, eu vou mandar um salve pra você. Beleza? Aqui. Ó, toma cuidado pra não vir o tubarão. Mano, a minha mordida é muito rápida. Ó, o tubarão lá embaixo. Eu tenho quase certeza que eu não elimino ele. Nem adianta. Ó, ele tá lá pra baixo. Deixa ele pra lá. Porque eu quero ir lá nos tubarões baleia. A piranha tá tirando bastante. Só que ela tá muito fraca. Será que se eu vir pelo fundo é menos arriscado? Pergou-se encontrar o lagarto marinho pré-histórico. Aquele peixe, será que eu elimino? Não sei ainda, velho. Que que é isso? Olha a carne. Não sei se é arriscado ou foi sorte, né? Onde que tá os tubarões baleia? Ah, tubarões martelo. Comida fresca. Esse vai ser o primeiro tubarão que eu vou eliminar. Vamos ver se a gente consegue. Mano, ele é muito fraquinho. Caraca, hein? XP grátis pra mim aqui, hein? Agora eu vou upar muito, mano. Espero que eu não apareça os outros tubarões. Nossa, que susto. Caraca, vou tampando muito. Level 20. Cara, nossa, que susto. Talvez eu já consiga eliminar algum tubarão sem ser o tubarão martelo. Eu queria ir atrás daquele outro peixe que é super fortão também. Tô começando a ficar corajoso. Partiu para as águas congeladas que eu vou pegar o tubarão baleia. E se a zorka bobear, eu pego a zorka também. Morri. Meu Deus, galera. Eu não acredito. Ah, mano. Vou passar perto ali, ó. Que talvez o tubarão pega ele. Aqui, ó. Tubarão pega. Boa, cara. Deu certo. Atraí o tubarão pra pegar ali. Nossa, o problema aqui agora é o Megalodon. Mano, será que eu como aqui, ó? Se eu matar esse bicho aqui, eu vou pegar muito XP. E vou tentar. Foi. Caraca, vou pegar, mano. Caramba, cara. Vou upar muito. Level 23, 24, 25. Nossa, esse daqui é tipo um tubarão baleia. Mano, será que eu não consigo já eliminar aquele tubarão? Cara, talvez... Eu vou pra cima daquele tubarão. Agora ou nunca, galera. Vamos enfrentar o tubarão pra perder medo. Quer ver que agora o que eu posso enfrentar ele é o... Ó, galera. Deixa eu só ver se o Megalodon tá... É o Megalodon? Que susto. Mano, vamos enfrentar o tubarão. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ih, vai me matar. Eu vou ter que voltar no level 30, mano. Galera, cometi o grande erro de achar que eu já eliminava um tubarão branco. E pra vocês verem como que é difícil jogar com o peixe mais fraco do jogo. No level 30, eu não eliminei ele. Pô, cara. Aí, eu fui besta, hein? Meu Deus. Mas vamos seguindo. E o meu objetivo é ir atrás dos tubarão baleia que eu não tô achando, mano. Eu tô num território muito perigoso. Eu tava ficando confiante, velho. Eu tava ficando confiante. Cara, primeiro eu vou pegar esse daqui porque eu vi que ele é uma fonte perfeita de alimento, ó. Isso daqui é muito bom. Eu acho que pra conseguir eliminar o tubarão, cara, o tubarão branco, só no level 50. Mano, tá perigoso demais. Nossa, tá perigoso demais. Esse peixe, eu queria ver se eu consigo eliminar ele e vou testar agora. Nossa, mas tem muito peixe perigoso ali, mano. Ih, vamos morrer. Nossa, que susto. Ó, esses daqui é bom. Bom demais pra comer. Só que aqui... Será que eu tento, velho? Caraca, eu vou eliminar. Caraca, eu vou eliminar. Mano, eu achei que eu não matava esse peixe. Come tudo. Come tudo e vamos upando. Olha aqui. Nossa, ele tira muito. Meu Deus. Mas sorte que o meu ataque é muito forte. Caraca, achei o melhor lugar do mundo pra upar. Melhor lugar do mundo pra upar, mano. Achei o lugar que eu vou chegar no level 100 e vou eliminar o Megalodon. Caramba, cara. Que lugar bom, mano. Que lugar bom. Sobe de volta. Cara, eu acho que eu não vou precisar nem do Subarão Baleia. Tô num lugar muito bom pra upar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Olha o tanto de carne, mano. Porque eu já cheguei no level 45. Ó. Você me ajudou demais a crescer, mano. E você é o cara que tá me dando muito XP. Cara, a partir do level 40, o Bibus fica muito forte e pronto pra eliminar qualquer um. Menos o Megalodon. Porque o Megalodon é função. Tubarão Baleia. Você mesmo que eu tô procurando faz horas. E olha aí, achei. Você vê... Se você viu o Tubarão Baleia, você chegou no gelo. Caraca, aí nasceu outro. E você, amiguinho. E você, Orca. Ah, a Zorca dá muito bom. Nossa, a Zorca, mano. A Zorca dá muito XP. Nossa, eu tô muito grande, cara. Olha o tamanho, velho. Nossa. Galera, eu acho que eu tô quase pronto pra eliminar o Megalodon. Cadê a Baleia? Praticamente, na verdade, eu já sou maior que uma Baleia, né, mano? Caramba, o Bibus ficou... Forte do nada. Cara, pelas minhas experiências, a Baleia é pra lá. Deixa eu só subir. Isso mesmo. É pra cá, ó. Vamos pegar a Mob Dick. Pelo menos uma. E depois a gente vai pra cima do Megalodon, mano. Olha lá. Mob Dick. Cadê você? Ih, rapaz. E aí? Ih, ela me atacou. Nossa, ela me atacou. Sua safada. Agora você vai fugir, né? Mano, que legal. Eu tô do tamanho da... Cadê? O Bibus, a piranha, ficou do tamanho da Mob Dick. Cadê? Eu quero ver eu do lado dela. Só que tem que tomar cuidado pra não morrer. Aí, ó. Levo 73. Caraca, que medo do barulho dela, mano. Mano, bora atrás do Megalodon? Eu acho que já tá na hora. Levo 75. Ó. E aí? E aí? E aí? Ah. 81. Caramba, cara. Aqui é uma máquina de carne, mano. A Mob Dick é uma máquina de carne. Vamos chegar no level 100? Vem que daí não vai nem ter graça, né? Ó. Cara, que eu tô matando a Mob Dick com um ataque só. Cês viram, galera? O difícil é você upar até o level 15. Se bem que eu morri no level quase... No level 30, né? Eu morri pro Tubarão Branco. Bora atrás do Megalodon. Ô, Mob Dick, cê é chato, hein? Toda hora cê nasce. Vamos atrás do Megalodon, porque... Eu tô muito grande já. Tô muito grande e daqui a pouco eu não vou conseguir nem nadar no oceano. Galera, bora cumprir o que o inscrito Eric. Pediu. A Butch pega o peixe mais fraco, cresce, chega e elimina o mais forte. Que é o Megalodon Bibus eliminando o Megalodon. Agora só precisa achar ele. Ah, é ele aqui. Pô, cara, já? Ih, lascou. Acho que eu vou morrer. Não morri. Caraca, eu tô muito forte. Eliminado Megalodon no level 99. Será que eu acho o Lagarto Marinho pré-histórico? Eu não vi ele ainda, né? Ué, será que ele não tá aqui hoje? Caraca, não deu nem graça o Megalodon, mano. Eu cresci muito, comi muita baleia. Cadê o Lagartão, o Jacarezão? Level 100. Ah, mais um. E aí, Megalodon? Ih, ah! Ih, Megalodon! Eliminado. Level 101. Ah, aqui agora, cara. Ó, mais a baleia dá mais XP. Pô, Megalodon. Pô, Megalodon. Vamos ver a mordida dele quanto que tira de mim? Ou ele tá com medo? Ih, mano, eu acho que ele tem medo. Megalodon, você tá com medo da piranha? Caraca, velho, ele tá com medo. Vamos ver quanto que ele tira. Caramba, cara. O Megalodon tá com medo da piranha. Porque ela tá muito gigantesca. Ah, você mesmo, cara. Não é você que eliminou todos os meus amiguinhos da gangue? Foi pro saco. Mano, me vinguei. Ah, de novo. Me vinguei do tubarão branco. Eliminei o Megalodon umas cinco vezes. Só não eliminei mais porque enjoei, né? E só não eliminei o lagarto marinho pré-histórico. Porque eu não tô achando ele. Eu acho que ele foi dormir. Olha. Calma aí. Deixa eu ir. E abri a boca. Caraca, velho. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, que eu joguei com o peixe mais fraco do jogo. Cara, demorei. Precisei passar por muita coisa pra chegar até aqui e eliminar o Megalodon. O difícil foi até o level 20. Depois começou a ficar fácil. E a hora que eu cheguei no gelo e comecei a comer todo mundo lá. Cheguei, peguei a baleia. Acabei com o jogo. Se você gostou deste vídeo... Mano, olha o meu tamanho, velho. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Apoie a série deixando o like. Se inscrevendo e comentando aqui embaixo que você é um novo inscrito do canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!